Na favela toca quem? Toca ele, a Lady's Mercedes, tá ligado? Na favela toca num fiba não fica apaixonada Eu sei que tô nessa vida um dia Fazer uma gordura de a vontade que eu tenho Passar a medo pé O dinheiro que eu tenho é mil de três horas E por você solta essa coisa que eu tenho é de milhares É de milhares, eu furo e favelado Gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito e o mar não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Por você solta a vontade, batemos chamada Por você solta aquele jeito que tu gosta Te gosto de quatro e fim desse rabo Caralho, eu furo e favelado Vai vir no meu lado Fazer uma vontade, batemos chamada Por você solta aquele jeito que tu gosta Te gosto de quatro e fim desse rabo Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Fazer uma vontade, batemos chamada Por você solta aquele jeito que tu gosta Te gosto de quatro e fim desse rabo Caralho, eu furo e favelado Fazer uma vontade, batemos chamada Você já sabe o que eu tenho Te gosto de quatro e fim desse rabo E aí Você já sabe o que eu tenho